Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado E o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Maomé cair na terra de joelho Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu nasci há dez mil anos atrás Gente, estou surpresa Eu vou contar uma coisa pra vocês Chegaram Rudinei, irmão da Rosana Que fazem a dupla E o David, que é namorado da Rosana Quer dizer, tudo em família Eles bonitinhos, mas a voz Parabéns, Rudinei Você tem uma voz maravilhosa E você faz uma segunda voz perfeita E você toca muito bem também Agora, sendo irmãos e cunhado Vocês ensaiam o dia inteiro Cantam o dia inteiro Como que é? Então Eu, juntamente com a Rosana Nós moramos junto É direto, né? Irmão, você sabe que é aquela coisa Tem uma briguinha ali Mas sempre ensaiando E o David é a mesma coisa A gente sempre ensaia à noite Toda semana a gente está ensaiando E há quanto tempo que vocês formaram a dupla? Tem quatro anos profissionalmente Rosana e Rudinei cantando Eu vou falar uma coisa Eu estou mostrando aqui o CD É o primeiro ou não? É o primeiro O primeiro CD dos meninos Já está à venda E tem um telefone, né, Rosana Que você falou que pode ligar Pode estar ligando 9290-5617 E o da Vivo 9649-3967 São dez músicas Sendo duas, né, regravadas As outras oito São composições nossas Eu vou falar uma coisa, hein Qualidade como essa Uma música que você vai ouvir Vai dançar Isso daí vocês vão ver agora A composição própria Eles também compõem Como é o nome dessa composição? Essa composição se chama Berço de Talentos Composta pela dupla Rosana e Rudinei E a Eva Morim Antes de finalizarmos O nosso programa com a música de autoria Eu quero que você, Rudinei Me conte um pouco mais dessa história Como que são os shows Onde vocês se apresentam O telefone de contato Então, o telefone de contato Da dupla Rosana e Rudinei É o 67-9290-5617 Também tem o da Vivo, né 67-9649-3967 Rosana e Rudinei Canta em tudo quanto é lugar Que o pessoal chama A gente está indo A gente está fazendo bastante interior A gente agradece os contratantes De 2012 Contratou Rosana e Rudinei E esse ano de 2013 Que se inicia, né Contamos com todos vocês aí E estamos aí Para fazer aquela festa maravilhosa Para todos vocês Tenho certeza Que vai ser um ano de muito sucesso E é o mesmo número, né, Rosana Tanto para comprar o CD Como para contratar É, o mesmo número Bom, então vamos encerrar Hoje o nosso programa Lembrando, hein Que esse nome Vai dar muito o que falar Vai ser sucesso Garantido Eu desejo que vocês Realmente continuem Como vocês são simples E um dia Não se esqueçam de nós, né Quando estiverem lá No auge da fama Tá Então vamos ouvir a música Eu vou aproveitar Mandar um beijo para você Domingo que vem Às nove e meia da manhã Estarei aqui Te esperando No SBTMS É claro Vamos lá, então Visitando minha cidade Coração acelerou Eu vim matar a saudade E o tempo não apagou Vim rever os meus familiares Amigos e companheiros Vim buscar o apoio Que pra sempre levarei Por esse Brasil inteiro Sei que o progresso vem com o tempo E não basta ter talento Mas humildade no coração E o sucesso que procuro Estará no meu futuro Isso peço em oração Roste inverso de talentos Cidade da canção Começou com o pé de cedro De Zacarias Mourão Sou pedaço dessa terra E lá foi que comecei Agora espere um tempo Depois conheço o talento De Rosana em Rodinei Oh, sei que o progresso vem com o tempo E não basta ter talento Mas humildade no coração E o sucesso que procuro Estará no meu futuro Isso peço em oração Sei que o sucesso vem com o tempo E não basta ter talento Mas humildade no coração E o sucesso que procuro Estará no meu futuro Estará no meu futuro Isso peço em oração Porque de Rosana em Rodinei Legenda Adriana Zanotto